JD da Mídia, homem da mídia Vaparigueiro Pai, raparigueiro Filho Vim na minha fazenda, rola tudo em sigilo Vaparigueiro Pai, raparigueiro Filho Vinha novinha querendo ficar comigo Banda pra descer Cl somewhat de Julião Bora para eu dão ele de frutas Acocha nesse Carreta e região Olha aqui tudo que eu tenho Foi papai que me herdou Vim na minha fazenda Foi herança de vovô, no tempo dele é difícil Só dava pra trabalhar, no tempo de papai O bom era raparicá, e tudo que eu tenho Foi papai que me herdou, na minha fazenda Foi herança de vovô, no tempo dele é difícil Só dava pra trabalhar, no tempo de papai O bom era raparicá, paparigueiro pai Paparigueiro filho, vem na minha fazenda Rola tudo em sigilo, paparigueiro pai Paparigueiro filho, minha novinha querendo Paparigueiro pai, paparigueiro filho Vem na minha fazenda, rola tudo em sigilo Paparigueiro pai, paparigueiro filho Minha novinha querendo, vinga comigo Produtos e limpeza, kit do lado, meu patrão Henrique Seu tá devido, bota a patra Olha aqui tudo que eu tenho Foi papai que me herdou, vem na minha fazenda Foi herança de vovô, no tempo dele é difícil Só dava pra trabalhar, no tempo de papai O bom era raparicá, foi tudo que eu tenho Foi papai que me herdou, vem na minha fazenda Foi herança de vovô, no tempo dele é difícil Só dava pra trabalhar, no tempo de papai O bom era raparicá, paparigueiro pai Paparigueiro filho, vem na minha fazenda Rola tudo em sigilo Paparigueiro pai, paparigueiro Vem, vem, vem as novinha querendo, ficando Olha raparigueiro pai, olha raparigueiro Olha raparigueiro, olha raparigueiro Tome, paparigueiro pai, paparigueiro filho Vem as novinha querendo, fica comigo Sucesso é de grau, no abraço meu irmão Tamo junto Abadrão Carreta do Bodim Fiesta, pancadão, a coxa Paredão JM Vale o forrozeiro, pipino e josari Tamo junto Celta, rouba a cena Rafael Almeida J.D. da Mídia O homem da mídia Abadrão 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 Que inglês é esse, Juliana? É Cearense A ladrona Eu convenci o americano, ela dava queijar Olha o forro Ela falava com o bicho, eu não pedia nada Sucesso Lá na cabeça, ela só queria posar E não tem outro, eu tô bem, uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Eu diria O imãe é suave, love is one, the sun O imãe é suave, love is one, the sun O imãe é suave, love is one, the sun Bora meu patrão, Alberto Júnior RPS, construção de a show Zé Luiz, posto, cachoeira Bora Jordi, Maria Gumbi Eu convenci o americano, ela dava queijar Ela falava com o bicho, eu não pedia nada Olha o forro Na minha cabeça, ela só queria posar E não tem outro, eu tô bem, uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia o quê? Eu vou te dar O imãe é suave, love is one, the sun O imãe é suave, love is one, the sun O imãe é suave, love is one, the sun Diego Son, de Morada, Nova Show Valdar e Son Palio e Cibito Boni Son Careta do Bodim Fiesta pro Catão Careta do Jota e da Jota Luma do Palio Forrozeiro Por equipe Jota Gerson Rafael Almeida e Stani Moura Puta que o povo dança La canção E não tem outro. Não tem outro. V ин metals É suave, love is one, the sun The舒服 é užive, love is one, the sun A CIDADE NO BRASIL